Olá, estamos começando a primeira chamada que hoje vai falar sobre as inscrições para o vestibular Unicamp 2020. Inscrições que já começaram. Aqui no estúdio eu tenho o diretor da Conveste, que é a comissão permanente para os vestibulares da Unicamp, professor José Alves de Freitas Neto. Obrigada pela presença. Obrigado pelo convite, Juliana. E a professora Márcia Mendonça, que é a coordenadora acadêmica, que cuida de todo o conteúdo das provas do vestibular. Obrigada, professora. Obrigada pelo convite. Então, a ideia é a gente comentar um pouco quais são as novidades, porque o vestibular a cada ano traz modificações, atualizações, na verdade, né, e novidades. Esse ano há novidades no formato das provas, né, da segunda fase e especificamente, o que tem um impacto já no momento da inscrição. Então, para você que pensa em se inscrever ou que já se inscreveu, fica aí ligado que a gente vai esclarecer algumas dúvidas, alguns pontos principais, ou se não chama, né, avisa quem está pensando em emprestar o vestibular da Unicamp, porque a gente vai trazer informações e esclarecimentos importantes para vocês. Professor José Alves, como eu disse, a cada ano a Unicamp busca atualizar esse formato. Isso é... por quê? Qual o motivo, né? Bom, nós tivemos nos últimos anos uma série de alterações sobre as formas de ingresso e agora nós fizemos uma adaptação do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista do formato da prova, no sentido de que precisamos ou precisávamos dar uma resposta também aos anseios dos estudantes e às perspectivas de transformação que aconteceram nos últimos 30 anos. Nós fazíamos uma prova de segunda fase que cobrava conhecimentos para todos os estudantes da mesma forma e hoje em dia, pelas dinâmicas realizadas na realidade escolar, no ensino médio, sobretudo, nós vimos uma alteração. Então, nós estamos aperfeiçoando o nosso sistema de prova com a expectativa de podermos selecionar com os melhores critérios e fazer com que os alunos se sintam menos pressionados quando estiverem realizando a prova de segunda fase. Nós vamos falar, então, quais são essas mudanças, né? A professora Márcia vai poder explicar, só para dar um spoiler aí do que a gente vai, resumidamente, o que é que mudou, professora? Uma das mudanças foi a proposta de redação, que antes nós tínhamos dois textos obrigatórios e agora nós temos um. No entanto, essa escolha por manter apenas um texto obrigatório tem um fundamento que é trabalhar com a avaliação da escrita também numa perspectiva interdisciplinar. E aí a gente relaciona com uma outra mudança da prova, que é a criação de questões interdisciplinares abertas, ou seja, em que o aluno deve escrever articulando o conhecimento do ensino médio. Então, o que parece uma mudança na proposta de redação tem um reflexo positivo do ponto de vista de avaliar a escrita, articulando áreas diferentes do conhecimento. Agora, essas questões interdisciplinares, por exemplo, elas já aconteciam, quer dizer, elas vêm acontecendo há um tempo. Qual é a diferença, o que é que muda mesmo para o estudante? Elas acontecem desde há algum tempo, na primeira fase, com provas objetivas, questões objetivas. Agora, elas estão presentes também na segunda fase, com uma questão aberta. Ou seja, o aluno, além de articular informações de diferentes disciplinas, ele precisa fazer isso por escrito. Então, é mais um sinal de que a Unicamp não só valoriza essa articulação entre disciplinas, um aluno que consegue interpretar a realidade usando conhecimento de várias áreas, mas também consegue fazer isso por escrito. Nós vamos falar mais, então, dessas mudanças na segunda fase, mas vamos retomar aqui a questão das inscrições. Então, professor, até que dia o estudante, o candidato pode fazer essa inscrição? Como que é o processo? Tem alguma diferença em relação ao ano passado? Bom, as inscrições vão até o próximo dia 6 de setembro. Tem uma mudança por conta da prova de segunda fase. Nós vamos ter uma mudança no ato da inscrição, em que o candidato, antes de tudo, vai ter que indicar a sua grande área de conhecimento. Então, a área de ciências humanas e artes, a área de ciências exatas, engenharias e tecnológicas, ou na área de ciências biológicas e da saúde. Então, consequentemente, quando ele abre, quando ele indica essa sua grande área, vai abrir as opções de curso. Então, a sua primeira opção de curso e a segunda opção terá que ser dentro da mesma grande área. Está certo? Então, portanto, um candidato da área de humanas vai escolher uma segunda opção nesse mesmo bloco de carreiras. Isso nos parece bastante lógico, do ponto de vista de que nós estudamos e observamos os dados e há uma... é bastante compatível a escolha de primeira e segunda fase dos nossos candidatos nos anos anteriores. Está certo? Então, claro, que pode ter um ou outro que se sinta mais, vamos dizer assim, mais perdido ou que seja menos convicto em relação a uma área ou outra, mas agora nós vamos, por conta do perfil de segunda fase, nós vamos ter que adequar isso. Então, a prova, o ato de inscrição muda porque tem esse novo campo, grande área e, consequentemente, as carreiras que você vai poder colocar como primeira ou segunda opção. Então, são duas opções e ele pode consultar essas carreiras, esses cursos, no momento ali da inscrição, se ele ficar com dúvida, por exemplo, tal curso é de qual área, alguns parecem mais óbvios e outros nem tanto, né? Às vezes gera uma dúvida. Ele deve conhecer, né? Ou seja, pode visitar a nossa página antes mesmo de começar a frequentar, entrar no ambiente de inscrição, pode ler as informações que tem na nossa página e ver ali as carreiras da maneira como elas estão distribuídas para efeito de inscrição no vestibular, né? Porque tem algumas carreiras na área de licenciatura, por exemplo, eu digo diretamente a licenciatura integrada de física e química, ela está na área de humanas, por mais que pareça ser uma carreira da área de exatas. Por quê? Porque ela está localizada na faculdade de educação e esse perfil de curso, ele tem uma característica de dar a formação pedagógica primeiro e depois a complementação na área específica. Por isso, o aluno será avaliado dentro dos conhecimentos da área de ciências humanas. É importante que o estudante saiba que a Conveste, ela obedece aos critérios indicados pelas coordenadorias dos cursos, das carreiras de graduação que existem aqui. E isso tem em relação com o perfil, né? De aluno que a Unicamp busca, professora? Sim, porque o perfil do aluno, do candidato que a Unicamp busca é aquele que tem um bom desempenho nas disciplinas do ensino médio, mas muito especialmente o que consegue articular para além das fronteiras das disciplinas, os conhecimentos com os quais ele teve contato. E aí, isso se manifesta tanto na escrita da própria redação, ou seja, a escrita da redação é uma oportunidade para que ele faça convergir esses conhecimentos a partir da proposta que é dada, né? Se a gente olhar os temas anteriores, os textos de fundamentação, todos eles apontam para várias áreas de conhecimento que são trabalhadas no ensino médio e também ele fazer esse tipo de articulação com as disciplinas da... com as questões da segunda fase interdisciplinares. Uma outra novidade, Juliana, é a volta da língua inglesa na segunda fase. E ela volta também nessa perspectiva interdisciplinar, né? Então, há questões de língua inglesa com outras áreas de conhecimento que vão ser apresentadas na segunda fase. De fato que... de um modo que a Unicamp sinaliza a importância de um conhecimento básico inicial sobre uma língua estrangeira para a vivência universitária. E as respostas, ele vai continuar dando em português. Sim. E o enunciado como o da prova de inglês das questões da primeira fase. Sim, exatamente. As respostas em português. Então, vamos falar, professor, quais são as mudanças? A gente está aqui rodeando, né? Então, vamos esclarecer. A primeira fase não muda, né? 90 questões de múltipla escolha. Então, a mudança na segunda fase, você podia explicar. Então, a principal mudança de segunda fase, talvez do ponto de vista mais do que acadêmico, do ponto de vista operacional, é que ela passa a ser feita em dois dias. Então, nesses dois dias, então, no domingo e na segunda-feira, né? Então, antes o candidato fazia a prova em três dias. Nós estamos ampliando uma hora de duração por dia de prova. Então, portanto, o candidato vai parecer um pouco estranho, assim, que tem muitas questões, mas antes ele fazia um conjunto de questões com quatro horas por dia. Dava 12 horas para ele poder responder as questões. Agora, ele vai fazer em dois dias com o total de dez horas e um número menor de questões. Tá certo? Então, essa é a principal mudança do ponto de vista logístico do ponto para a segunda fase. Uma questão importante também, seja dito, para as pessoas que têm necessidades especiais, né? Que têm algum tipo de apoio ou precisa, pelas características, né? De algum grau de deficiência, esse estudante vai ser atendido em todas as cidades que nós realizarmos provas, não mais em cidades polos que nós tínhamos definido em anos anteriores. Também é um gesto que a Conveste e a Unicamp faz de reconhecer que queremos todos os estudantes e que temos uma proposta de continuar a fazer uma prova com características bastante inclusivas. Então, veja só, você quer saber como ficam esses dois dias da segunda fase? Aguenta só um pouquinho aí, a gente vai fazer um intervalo e já vem para detalhar essa questão da segunda fase. De volta com o Primeira Chamada, cujo tema é vestibular 2020. Vestibular Unicamp 2020 está com inscrições abertas até o próximo dia 6 de setembro na página da Comissão de Vestibulares. Falávamos aqui no bloco anterior a respeito das mudanças, né? Especialmente na segunda fase. Então, a gente vai esclarecer como é que ficam os dois dias, mas vamos falar também desse processo de inscrição aí para que você possa fazer com tranquilidade e não deixar para a última hora, né? Então, vamos começar aqui pela parte da inscrição. Qual que é o valor da taxa esse ano e o pagamento? O valor da taxa é o mesmo do ano anterior, R$ 170,00. Não houve reajuste. Não houve reajuste. E o pagamento é até o dia 9 de setembro. É importante dizer que candidatos que obtiveram a isenção no processo analisado anteriormente podem, que podem não, devem se inscrever no processo e nesse período até o dia 6 de setembro. O fato de você ter tido a isenção não é garantia de inscrição automática no vestibular. É preciso realizar, né? Todo o preenchimento, escolher os cursos, né? Escolher a carreira, é isso aí. Então, todo mundo precisa aí preencher o formulário até para escolher as carreiras, né, professor? Então, agora vamos falar aí como é que ficam os dois dias da segunda fase. Primeiro dia, segundo dia, a distribuição, como é que ficou esse rearranjo das provas? Então, é muito importante que os candidatos saibam que a prova tem uma parte comum para todos eles e uma parte diversificada conforme as grandes áreas de conhecimento. No primeiro dia, todos os candidatos farão a mesma prova. Todo mundo fará a parte comum. Composta por uma redação, vai ter duas propostas, mas vai executar apenas um texto com as mesmas 24 linhas. Oito questões de língua portuguesa e literatura e duas questões de inglês nesse primeiro dia. No segundo dia, todos farão uma parte comum com seis questões de matemática, então, para todas as áreas, todos os candidatos. Duas questões interdisciplinares de ciências da natureza e duas questões interdisciplinares de ciências humanas. Esta é a parte comum que fecha junto com o primeiro dia. Aí tem as partes específicas. Pessoal da área de ciências biológicas e saúde vai fazer seis questões de biologia e seis questões de química. Pessoal da área de exatas tecnológicas e engenharias, seis questões de química e seis questões de física. Pessoal da área de ciências humanas e artes, seis questões de história com filosofia e geografia com sociologia. Então, a parte específica, e aí é importante que os candidatos saibam que não podem zerar no conjunto de grandes provas. Não pode zerar na prova de redação, não pode zerar na prova de português, não pode zerar na prova de matemática, não pode zerar nas seis questões interdisciplinares. Ou seja, é o conjunto das duas de inglês, das duas de ciências humanas e duas de ciências da natureza formam uma prova só, a prova inter. E não pode zerar em cada uma das duas específicas. Das suas áreas, física, química, no conjunto, né? Não, isoladamente cada uma dessas disciplinas. Dessas disciplinas, tá bom. Então, ele tem que calcular o seguinte, a cada conjunto de seis provas, de seis questões, eu não posso zerar, tá certo? As duas isoladamente, pode. Por exemplo, sei lá, não tenho base nenhuma em inglês e não consegui, posso ter errado ou não ter resolvido. Se eu solucionar a questão na parte de ciências da natureza ou de ciências humanas, você está no jogo. Claro que o ideal é acertar. Agora, a professora Márcia, assim, sempre, né? Vai pontuar mais, a gente sabe que o vestibular é concorrido, especialmente em determinadas carreiras, né? E por falar em carreira, em perfil de estudante, a Unicamp manter como obrigatórias a todos os candidatos algumas provas como matemática, por exemplo, né? Língua portuguesa que, às vezes, não acontece em outros vestibulares. Sinaliza o quê para esse estudante? Bom, sinaliza que a gente precisa ter um candidato que domine, independentemente da sua área escolhida como carreira, conhecimentos básicos, ferramentas básicas de vivência, para poder vivenciar a vida universitária, mas também viver no mundo. Então, o domínio da língua portuguesa, um domínio básico da matemática, além dessa percepção das questões interdisciplinares e da escrita, eles funcionam como essas ferramentas esperadas de um candidato aqui da Unicamp, e até de qualquer pessoa que termine o ensino médio. Por isso que definiu-se esse modelo. Sim. Tem a ver com esse perfil. A Unicamp não quer uma hiperespecialização. O que nós queremos na prova? Nós estudamos esses dados, comparamos, nós queremos um candidato, como disse a Márcia, que tenha a capacidade de produzir, interpretar, e, consequentemente, registrar isso em texto, conhecimentos das áreas básicas, e que, por exemplo, essas questões interdisciplinares, elas vão trazer temas do mundo científico, cultural, social, desafios do mundo contemporâneo, para que o candidato possa interpretar e escrever a respeito disso, manuseando ou buscando informações e conteúdos que estão na sua bagagem, na sua formação escolar e na sua vivência como cidadão. Porque nós queremos um estudante que vá para a universidade com leitura de mundo, uma pessoa que seja bem informada. E depois, na parte específica, queremos que os candidatos possam demonstrar o melhor desempenho na área na qual eles têm maior afinidade. Então, por isso que a gente não acha que a prova ficará mais difícil, que é uma pergunta que a gente faz nas escolas que eu visito, vai ficar mais difícil? Ela não ficará mais difícil, porque, em geral, nós consideramos que as áreas nas quais nós transitamos, nós temos maior domínio. Então, nesse sentido, pode parecer. Então, eu sou da área de humanas, eu vou olhar para a prova de física, pode me parecer que a prova de física ficou mais difícil, mas eu não estou passando por ela. Eu estou passando pelos conhecimentos básicos da área de física para poder ajudar a responder as questões interdisciplinares de ciência da natureza, mas não o conhecimento direto de física na segunda fase. Na segunda fase, porque na primeira fase, que tem uma característica mais geral, mais abrangente, nós continuamos a cobrar todos os componentes curriculares existentes no ensino médio. Muito bem. Lembrando aqui que essas inscrições podem ser feitas até 6 de setembro e que, no vestibular, na modalidade do vestibular, a gente oferece 2.570 vagas, o que significa dizer que é mais ou menos 80% das vagas para o ingresso 2020, porque também tem outras modalidades de ingresso. Então, no vestibular estão essas 2.570 vagas em mais de 60 cursos. Posso fazer uma coisa importante, porque no ano passado a gente discutiu muito a respeito de cotas, e eu acho que é importante esclarecer isso no momento que os candidatos estão se inscrevendo. A Unicamp tem uma política de cotas de 25% do total das suas vagas, 10% pelo Enem, como piso mínimo, e 15% do vestibular. O que eu quero chamar a atenção para candidatos que fazem jus às cotas étnico-raciais? Que eles optem pelo sistema de cotas étnico-raciais, por quê? Porque ele não concorre exclusivamente pelas cotas. Se ele, classificados os 15%, vamos pegar lá, um curso hipotético que tenha 100 vagas, no vestibular, eu pego os primeiros 15 cotistas. Depois, ele continua concorrendo com os demais candidatos, na ampla concorrência, até preencher o C. Então, de repente, ele tem nota superior, ele vai entrar no vestibular de qualquer maneira. Então, nesse sentido, ele não é penalizado, como em outras instituições acaba acontecendo. Só para poder entender, então, e ser mais didático. A Unicamp classifica em lista única todos os seus candidatos. Ela preenche, chamando primeiro os cotistas e depois todos os demais que seguem uma determinada fila. Então, portanto, se você é um estudante negro, pode inscrever-se como optante por cotas que você não é penalizado na ampla concorrência. E essa opção precisa ser feita no momento da inscrição. O ano passado foi a primeira vez que a Unicamp adotou as cotas e alguns estudantes realmente ficaram com essa dúvida, né? Onde será que eu tenho mais chance, né? Concorrendo como cotista, né? Na lista das cotas ou na ampla concorrência. Mas, então, o professor já está esclarecendo aqui que você pode fazer essa opção, né? Desde que faça a JUS, que não há prejuízo, né? Se você tiver nota, você entra na ampla concorrência. E a outra coisa, já que estamos falando de políticas e de inclusão, de ação afirmativa, não esquecer os estudantes de escola pública que fazem JUS ao PAES, que desde o ano passado, o Ensino Fundamental 2 tem 20 pontos e o Ensino Médio 40 pontos na nota padronizada. E esses pontos também precisam ser, quer dizer, ser solicitados, digamos assim, na inscrição, né? Os pontos para quem fez a escola pública. Eles valem tanto para a primeira como para a segunda fase, né? Exatamente. Sim. Ok. E faz uma diferença, né? A Unicamp tem visto aumentar o número de estudantes de escola pública. Existe isso, porque nós não temos cotas diretamente para a escola pública, mas nós temos a bonificação, que é um sistema muito móvel e que indica que quando há uma maior demanda de estudantes de escola pública, maior a presença de estudantes de escola pública em determinados cursos. Então, por isso que nós temos uma meta de chegar a 50%. Essa é uma legislação estadual, e é assim que desejamos que a universidade cumpra essas regras. E nós permitimos, então, é necessário que o estudante busque, e é um direito que ele, que é deles, então, portanto, devem usufruir a respeito dessa bonificação. E dúvidas, né? Durante esse período todo de inscrição, a comissão de vestibulares, acho que indica aí que o pessoal leia, né? Os candidatos leiam as normas, mas de uma maneira um pouco mais didática, que está no manual do ingresso, né? E qualquer dúvida, também fazer contato com a comissão para esclarecer, né? Em relação às cotas, em relação ao país. Falando, antes da gente encerrar, um pouquinho sobre a logística desse ano. A gente tem cidades novas também, né? Nós temos a cidade de Lorena, né? E a cidade de Santa Bárbara do Oeste. Essas são as duas novas cidades no estado de São Paulo. As demais continuamos com as capitais, né? Fortaleza, Salvador, Brasília, Belo Horizonte e Curitiba, fora do estado de São Paulo. Além das mais de 30 cidades, as principais cidades do estado de São Paulo. Ok. E essa opção da cidade, você também faz no momento que estiver se inscrevendo. Por isso, a importância de ler atentamente todas as orientações antes de começar a inscrição. Professora Márcia, um recado para quem está pensando em vir para a Unicamp, em fazer essa inscrição, mas talvez ainda esteja na dúvida. A mensagem que a gente pode deixar aí para os candidatos e candidatas. Bom, nós somos um pouco suspeitos para falar, porque somos da Unicamp. Mas a gente acha que a Unicamp é uma universidade que consegue acolher estudantes de diversos perfis, desde que atendidas a essas exigências iniciais do vestibular. Então, nós temos a alegria de ter visto nos bancos aqui da universidade estudantes das mais variadas regiões do país, dos mais variados estratos sociais, com a diversidade étnico-racial também crescente. Isso é parte do nosso princípio. Um recado que eu diria, talvez, diretamente para o estudante de escola pública, é que nós queremos que eles se inscrevam mais no vestibular. A gente precisa de mais inscritos. Muitos terminam não fazendo a inscrição, às vezes, por desconhecer o direito à bonificação, por terem estudado nas escolas públicas, às vezes, desde o Fundamental 2 e, às vezes, também no Ensino Médio. Então, dos 20 e dos 40 pontos. Então, seria muito importante que a gente tivesse esses estudantes aqui concorrendo, muito especialmente porque nós temos taxas de concorrência bastante variadas. Então, não temos só cursos muitíssimo concorridos. Nós temos cursos de média concorrência e com a concorrência um pouco mais tranquila. Então, seria importante que eles se dessem essa chance de estar aqui fazendo a prova com a gente. Quem sabe eles estarão com a gente aqui em 2020. Muito bem. Professor José Alves? É isso aí. Eu acho que a Unicamp é uma universidade de prestígio, uma universidade que se faz a partir da qualidade de todo o seu corpo de professores, seus funcionários e, sobretudo, dos alunos que chegam até aqui. Então, a nossa tarefa é recrutar, buscar esses estudantes e queremos que estudantes que estejam preparados, que venham conhecer a Universidade de Campinas, a Unicamp, e que tenham essa belíssima experiência de estudar em uma universidade pública, em uma universidade que tem um compromisso com o desenvolvimento sustentável, que é pautado pelo respeito aos direitos humanos. vivemos um momento de muitos ataques à universidade pública e nós precisamos de gente comprometida com a universidade pública para defendê-la e fazer com que ela cumpra o seu objetivo, que é formar cidadãos, formar pessoas que ajudem a promover o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural, educacional do nosso país. É isso que a Unicamp tem feito nos últimos, desde que ela foi criada, há mais de 50 anos, e todos os dados de produtividade, todos os indicadores da Unicamp mostram a seriedade e o compromisso que essa universidade tem com a sociedade que a sustenta. Muito bem, agradeço demais a participação, os esclarecimentos, você pode se inscrever, então, até o dia 6 de setembro e tirar as dúvidas também, né, em Conveste... E paga dia 9. Pode pagar até o dia 9 em Conveste.unicamp.br. Nós ficamos por aqui, muito obrigada e até a próxima!